E é muito bom estarmos juntos, Rai Academia e Santa Casa. E na academia a gente faz o quê? Pega peito! Malha, faz atividade física pra tomar o teu fujo. E pega peito! Isso vai ajudar a gente em rei. A crescer mais forte, a crescer e ficar forte, saudável, não é isso? Quer dizer que é um orgulho imenso fazer parte desse movimento desde dezembro do ano passado, e a Rai se comprometeu em ser parceira da Santa Casa. E hoje a unidade escolhida por essa aqui, a gente vai fazer a entrega. Eu espero que seja muito proveitoso e que essa parceria tenda a se estender por vários anos. Estamos aqui para agradecer essa parceria com a Rai Academia, uma iniciativa fantástica que vai beneficiar nossas unidades de educação e assistência. entender a importância desta ação é estar solidário, é entender que o bem-estar físico pode estar associado com o bem-estar social. Obrigada! 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 Tchau.